Aêêêêêêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mungkut srk atingir o que o que é Há í 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 Mungkut Cê se sou um bom dia Por que todos nós Mães se dar um grande E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh Não vai Oh Oh Cosa Você Jovem Para Você Você Para 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 a cair nina a ty manha ayuman wargwan ayew lope khan bong a niha arjuman é sakura w школa Ana Gador El pute hu da ra chou ui ma sakura wSU ira garra reeks tuto na ra chou ui ma E já me deduzia só num caminho Então tirando já me Spotify Os ingredientes são escolhidos Nesse destes limpa E agora temos74 Nesse retinga Eше oxução Eu já estou falando em um lugar onde eu tenho. Você não vai mais um lugar onde eu tenho. Eu estou falando em um lugar onde eu tenho. Eu estou falando em um lugar onde eu encontrei. Eu estou dizendo que eu não aprendi. Quem mais é que eu tenho? Eu estou falando em um lugar onde eu. Muito obrigada por isso. Se não há isle Xa 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 Luz que o ronga A CIDADE NO BRASIL O cara da negra, só me engana Eu não estou Dez-rou-ng-e, dez-re-la-bid Chegou-me-nhe-tala-mo Eu não estou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sininho. Só a hora de arrepender, Mena! Só para que a gente se divina de um lumbar. Como estão, o povo diz, o que o Jesus nos divina, não é um lumbar. Rang gana hay uma n justa breng wa jub jub Rang gana la wa hay uma n justa breng wa jub jub Teja seang ai jun e oi wa teja jub jub oi ke selan kira day la wa pere poon O kira momm momm chintapang oi da ngoy kira day la wa pere poon Chá 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 Tchau, tchau, tchau. No bairro é bom alheio jovens ah não ah oh ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?